Galera, é o seguinte, tamo aí em mais um vídeo e sim, ontem nós fizemos um vídeo de trailer, né, um teaser trailer que tinha saído de Cavaleiro da Lua Só que a Marvel, eu já disse no vídeo de ontem, a Marvel nunca vai parar de fazer isso Porque ela vai começar a lançar teaser trailer, TV spot, ceninha da série o tempo todo Até lançar, até lançar, não, até depois que lançar, né Quem aí que lembra de WandaVision com a Marvel soltando vários teasers, mostrando spoilers do próximo episódio Eu lembro, eu fazia vídeo, então não esqueça de se inscrever aí no canal, deixar o like porque a série já começa semana que vem Estamos a oito dias dessa série lançar e a Marvel não ia fazer diferente porque ela acabou de lançar um vídeo Cavaleiro da Lua, é uma cena completa de um minuto que explica, Daniel, mas explica e dá um spoiler absurdo, gigantesco da série E confirma algumas teorias aí que a gente já tinha falado aqui no canal Então, cuidado, cuidado, mas acho que vale a pena assistir porque se a Marvel tá mostrando isso pra gente Ela considera como um não spoiler e sim algo só pra você ficar empolgado pra assistir E a gente vai conversar bastante disso, vou explicar melhor quem pode de fato ser o vilão dessa série E por que que isso pode explodir a sua cabeça Então, se inscreve, se inscreve e deixa o like Bora assistir, ó, tá aqui aberto, um minutinho de cena, vamos assistir juntos, together Mulher falar pra ele invocar o site, o traje Ó, uma relíquia Parece um bar, parece, né, ou alguma coisa assim O vilão tá ali Olha isso, galera, sério Não, isso aqui já mostra muita coisa Não, isso aqui já mostra muita coisa Na moral Olha, olha Repare na cor E olha o que vai sair Sério, Daniel Sério, isso aqui me deixou doido Isso aqui deixa qualquer um doido Primeiro, ó, ó, vamos falar Essa aqui é amiga dele Que provavelmente trabalhava junto com ele, com o Mark Spector Não com esse cara, com o Stephen Grant Aqui Stephen Grant, né Essa aqui trabalhava com o Mark Spector E não com o Stephen Grant O que acontece, o Stephen Grant é o cara que trabalha no museu E que sofre lá com terrores psicológicos e tudo mais, né E o Mark Spector é o cara que trabalhava como assassino Agente infiltrado, agente secreto ali de alguma corporação Essa aqui era amiga dele de trabalho Tanto é que nos quadrinhos ele tem uma relação com ela ali e tudo mais Mas acho que isso aqui eles não vão abordar na série Porque não faria sentido, não sei, vai depender da Marvel Enfim Ela fala pra ele invocar o traje Significa que ela já conhece todo o processo de Cavaleiro da Lua do cara E tá ciente e já deve trabalhar com o Mark Spector há um bom tempo já Aqui, ó, dá pra ver que ele é o Stephen Grant Porque ele não faz ideia do que a mulher tá falando Tipo assim, invocar o traje, o que que tu tá falando? É isso Essa relíquia que ela acabou pondo aqui E mantém a isso seguro É uma relíquia que já apareceu num videozinho que a Marvel lançou Que aparece justamente na mão do vilão E provavelmente eles deveriam trabalhar numa agência secreta para este vilão Aí eu tava dando umas pesquisadas aqui e eu pensei Por que não? Já que envolve relíquias secretas e tudo mais Tem umas histórias ali nos quadrinhos do Cavaleiro da Lua Em que o Kang acaba voltando pro passado E querendo certas relíquias do Conchu Porque é mostrado pra nós que o Conchu é o deus do tempo também Além do deus da noite, o deus da vingança e tudo mais E o Kang queria essas relíquias pra conseguir controlar o fluxo do tempo melhor Por isso que o Kang viaja para o passado e se torna lá um deus egípcio também Um deus egípcio E Conchu acaba enfrentando o Kang lá no passado Invocando todos os seus antecessores Seus Cavaleiros da Lua antecessores Todos que existem São ali invocados por Conchu E acaba tendo uma guerra absurda contra o Kang E o Conchu acaba conseguindo vencer Ou seja Kang é um grande vilão já do Conchu Agora Vamos continuar falando mais sobre isso aqui Essa instalação aqui pode ser aquela mesma instalação Que a gente acabou vendo no outro vídeo passado aqui no canal Ontem Em que aparece o Cavaleiro da Lua lá com o traje e tudo mais E ele tá batendo em umas pessoas que tem um pasto Quer ver ó É não, não é esse aqui Não é esse Acho que é esse aqui Aqui ó Essa instalação que eles estão aqui parece ser muito parecida com essa aqui Parece ser tudo no mesmo local Eu acho que faz sentido Isso aqui agora é interessante O cara bota o cajado dele Que acaba criando uma magia Beleza Magia roxa O que é interessante dessa magia roxa aqui no universo Marvel Cada tipo de magia É de uma coloração diferente A coloração das magias do Doutor Estranho Eles canalizam uma magia Puxando-a de várias outras dimensões E seres vivos mais poderosos Que são consideradas as magias éldricas Que são aquelas magias laranhas Outra coloração de magia é a da Wanda Que é a magia do caos Que é vermelha Outra coloração de magia É a coloração de magia verde Que é de ilusão asgardiana Que só as guardianos que possuem magia Conseguem fazer Como o Loki A mãe dele E a outra Loki Que nós vimos na série de Loki E outra coloração que nós já vimos no universo Marvel É a coloração roxa Que não é a coloração de magia das bruxas Do coven das bruxas Porque foi mostrado em WandaVide Que a coloração delas era azul O interessante é que a magia da Acta Harkness Era roxa Porque ela não utilizava o mesmo fluxo de magia Que o coven das bruxas Mostrando que a magia dela Era uma magia sombria É exatamente essa coloração Que nós estamos vendo aqui E muitos deuses Que são considerados deuses Ali no universo da Marvel Acabam sendo os Os detentores de certos tipos de magia E pode ser exatamente essa aqui Agatha Harkness Pode ter algum nível de conexão Pode ser pequeno Pode ser gigante Não dá pra saber Outra coisa aqui O cara está começando a invocar uma certa magia Repare que o cara está utilizando esses braceletes novamente Esses braceletes tem que ter algum tipo de função nessa série E o cajado do cara é o mais revelador aqui pra nós Porque esse cajado possui duas cabeças de crocodilo Gabriel, o que tem a ver crocodilo com o Cavaleiro da Lua E a cultura egípcia e os deuses egípcios É Sobek Existe um deus ali no universo Marvel egípcio Chamado Sobek No qual o Cavaleiro da Lua já acabou lutando contra ele nos quadrinhos É um deus egípcio gigantesco? Não Na verdade Sobek é um dos deuses mais fracos Da divindade ali egípcia Ele é um dos mais menos cultuados Significa que ele é um dos menos poderosos Pra você ter uma noção, a deusa Bast nos quadrinhos da Marvel É uma deusa egípcia Que acabou saindo do Egito Porque ela não era mais estoma dourada E acabou encontrando Wakanda Onde ela acabou criando e se encontrando ali E criando os Panteras Negras Ou seja Os Panteras Negras existem ali há mais de 10 mil anos e tudo mais E criou ali por causa do desalbaste que acabou saindo do Egito O interessante é o seguinte Conchu está na Terra há muito mais tempo É situado pra nós que Conchu é um deus egípcio Só que na verdade Conchu não é um deus egípcio Pra quem não sabe nos quadrinhos Knu, o rei dos simbiontes O deus das trevas e da escuridão total Ele acabou dizendo nos quadrinhos Que na verdade Conchu é um deus éldrico do universo Marvel Esses deuses éldricos do universo Marvel Existem desde a existência do planeta Terra Há mais de 20 mil anos Sim, Conchu está aqui na Terra Desde o início da Terra Ele só foi adotado pela cultura egípcia e está lá Mas na verdade o deus Conchu é extremamente poderoso O que eu acho? Sobek é um deus egípcio e tudo mais Tem uma rivalidade ali com o Conchu Mas ele não é nem um pouco poderoso Eu acredito que esse cajado aqui Não se passa nada mais nada menos Do que apenas um cajado de Sobek E esse cara canaliza a magia Através do cajado de Sobek Mas este cara aqui pode não ter uma relação com o Sobek Na verdade apenas o cajado Mas na verdade eu acredito que ele possa ter alguma ligação Com o deus Ra Deus Ra é um dos maiores deuses egípcios Que na verdade é o pai de Sobek Porque eu acho que tem uma ligação com o deus Ra Sendo que não tem nada de deus Ra aqui pra gente ver Ra é um dos maiores inimigos de Conchu Durante ali a existência do universo Marvel Eles acabaram já brigando por 10 mil anos Para ver quem controlava o Egito e tudo mais Ou seja, Ra é um dos grandes inimigos Sobek é da linhagem de Ra E grande inimigo também de Conchu Pra você ter noção Esse Sobek acabou aparecendo pouquíssimas vezes nos quadrinhos da Marvel E o Cavaleiro da Lua acabou derrotando Sobek Na porrada Ou seja, pro Conchu não dá nem pro cheiro Então eu acho que não tem nada a ver disso Eu acho que esse cara aqui tá tentando controlar alguma coisa relacionada ao deus Ra E vale lembrar aqui e mais um adendo Fiquem bem atentos com algumas coisas interligadas com quem é o Conquistador E também é também com En-Sabanur Que na verdade é o Apocalipse E acabou se tornando um deus no Egito Porque na verdade ele era um mutante extremamente poderoso Não tem nada a ver com deuses Mas já acabou trabalhando também com um outro deus bastante importante em toda essa trama Que na verdade é o deus Anubis Esse sim é um deus de verdade E tem ou pode ter alguma relação aqui Porque ó Aí o que acaba saindo aqui ó Acaba saindo a mãozinha De um chacal Deus Anubis é o deus dos chacais Ou seja, faz total sentido isso aqui não ser um lobisomem E sim um chacal totalmente ligado com Anubis É bem provável que esse cara possa estar invocando diversos poderes de diversos deuses aqui do Egito O que eu acho mais interessante Sobek não é o grande vilão Ele é só apenas conjura a magia com o cajado de Sobek Como um artefato normal canalizado ali por alguma magia Igual em Doutor Estranho Tem a capa da levitação Tem o cajado lá do outro cara que se estica e tudo mais Esse aqui é apenas um artefato que canaliza uma certa magia por ele Invocando ali os poderes de Anubis Só que esse cara na verdade trabalha pro Ra É a minha teoria Pode tá tudo errado Posso tá falando baboseira Baboseira eu acho que eu não tô Mas a minha teoria pode estar errada Eu só não acho que esse cara possa estar servindo Sobek Porque não é um deus tão poderoso assim no universo Marvel Na verdade é bem fraquinho E pro Conchu não daria pro gasto Então pode ser sim na verdade O deus Haki é grande inimigo de Conchu E do Cavaleiro da Lua Então não esquece de se inscrever aí Sempre que sair mais coisas sobre Cavaleiro da Lua A gente vai tá trazendo aqui pro canal Não esquece de se inscrever Deixar o like Compartilhar pra galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.